Voltamos com o Jogo do Poder hoje recebendo o secretário estadual de Agricultura, Cristino Auro. Cristino, ao lado da atividade técnica, ao lado de ser um grande técnico, um grande ingestor da agricultura do Rio, você é político, é deputado estadual, tem um papel na política do Rio importante no interior do Estado. O seu nome aparece, todas as vezes que eu circulo pelo norte fluminense, como um forte nome a disputar a prefeitura de Bacaé. Você é presidente do partido lá em Bacaé, do seu partido, tem uma liderança na cidade de Bacaé, e sinto que há um movimento crescente na cidade, de aglutinação em torno do seu nome, com uma expectativa de mudança na cidade de Bacaé. O que existe em relação a isso? Você é candidato, você não é candidato? Qual é, enfim, o que tem de real nessa, não digo boato, mas nesses comentários que tem ouvido? Ricardo, tem uma movimentação em torno desse assunto, e é natural que seja assim. Nós estamos na véspera do ano eleitoral para os municípios, e, de fato, a cidade me deu uma votação muito significativa. A minha cidade natal, pela qual eu tenho um grande carinho, e uma convivência de muitos anos, tratando de assuntos importantes para a cidade, me envolvendo nas lutas que são fundamentais para um município que está encerrando um ciclo na política. Basicamente, todos aqueles que estão exercendo cargos na política local, que têm pretensão, descendem do mesmo grupo político. Criaram lá ramificações e tal, mas descendem do mesmo grupo político. Alguns até com baixo grau de gratidão em relação ao seu criador, é verdade. Mas, de um modo geral, descendem dessa mesma linha. E eu construí uma trajetória bastante diferente. Eu saí de Macaé para estudar, para trabalhar, como disse aqui, 35 anos no Banco do Brasil, rodando o Brasil todo, vendo muitas experiências. E, nos meus retornos e nas minhas convivências com o ambiente local, eu sempre procurei trazer ingredientes de inovação. E hoje, quando a cidade precisa dar um passo à frente em qualidade de gestão, porque tem um grande desafio. Um município que saiu de 40 mil habitantes na década de 70 para, no censo agora de 2010, extrapolar a casa de 210 mil habitantes. Grandes desafios na segurança pública, na saúde, no transporte, enfim. Aqueles temas típicos de região metropolitana é transpostos para uma realidade de um município que recebeu isso. E a região como um todo, Rio das Ostras, Samã. Então, é natural que, diante dessa expectativa, esse debate surja. E eu tenho colocado, sim, a possibilidade de vir a participar desse processo eleitoral, mas representando ali o modelo que o governador Sérgio Cabral implementou aqui na capital. Modelo de gestão, um modelo que usa a política como um canal e não como um fim em si mesmo. É por aí. Qual é o diagnóstico que você faz de Macaé hoje? Na realidade, a cidade, como você disse ainda há pouco, recebeu um forte investimento, um crescimento abrupto, repentino, e transformou Macaé, enfim, numa cidade de médio porte, importante do interior do Brasil. E isso me parece que trouxe o outro lado. Ou seja, quem passa pela entrada de Macaé vê favelas, vê bairros, quer dizer, com situação habitacional preocupante, quase decadente. Ou seja, há um outro lado, há um lado em que a miséria se apresenta ao lado do progresso em Macaé. Macaé não é só progresso. Macaé, quando se vê à distância, tem uma noção que Macaé é uma capital, é uma cidade absolutamente sem problemas, uma cidade só próspera. É próspera sim, mas essa prosperidade trouxe problemas, não trouxe? Sem dúvidas. Aí é que vejo como um grande desafio e vejo que tem jeito. Ou seja, Macaé efetivamente tem jeito. Há um espaço para fazer essa recuperação. Agora, o modelo, e aqui eu dizia, o modelo adotado pelo governador Sérgio Cabral, de integração Estado-Município com Eduardo Paes, Brasília com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, esse arranjo a cidade e a região precisam incorporar. Porque essa modernização da relação política leva à captação de recursos de uma dimensão que pode se fazer uma intervenção. Inclusive, a gente tem que alertar para o fato que está em discussão a repartilha dos royalties do petróleo, das participações, etc. E Macaé é provavelmente a cidade aqui no Estado do Rio que mais recebe recursos. Em volume é campos, mas em proporção é Macaé. Macaé, né? Então, quer dizer, é preciso também estar preparado para essa redistribuição, né? E acredito que o senhor tenha já se preocupado com essa questão, né? Todos aqueles que pretendem entrar numa discussão a respeito da sua cidade, do seu Estado, têm que buscar preparar-se, né? Se munir com essas informações. Então, quando eu digo que a gente quer adotar esse modelo, é um modelo que também tem que buscar receitas próprias para atender o futuro. Não é ficar discursando, ah, tem que ter sustentação do município para o futuro. É trabalhar agora para gerar essas novas vocações. Então, o município que está preparado para ser um município petroleiro, ele tem boa rede hoteleira, ele tem fibra ótica, mas tem que batalhar pela duplicação da BR-101, das rodovias estaduais. Isso eu tenho feito. Eu tenho me empenhado, me dedico a essas causas. A duplicação da BR-101, estou trabalhando licenciamento ambiental. Não tem a ver com agricultura, mas o meu papel como deputado é tratar o cidadão como um todo. Ele não sai de casa, uma perna dele precisa de transporte e a outra precisa de educação. Ele é um todo. Então, quando a gente está investindo, só, Geraldo, te exemplificando, investindo os modelos aqui do governo estadual, lá em Macaé. Nós somos um município no interior do estado que tem duas UPAs. Então, a política pública está replicada no município. Nós estamos trabalhando, eu tive essa semana uma reunião com o Mariano Beltrame e com o coronel Mário Sérgio, da PM, na busca de inserir uma companhia destacada da PM nas comunidades que têm índices de violência de jovens de 18 a 24 anos comparáveis com o Alemão e Vila Cruzeiro antes da pacificação. Então, isso demanda a busca de uma UPP. E quando eu falo isso, eu falo isso sabendo dos riscos que implica quando o homem público adota um posicionamento de enfrentamento da bandidagem. Porque, normalmente, a classe política vinha se mantendo. Não, deixa aí, não mexe com esse pessoal. Eu não consigo, Ricardo, fazer campanha em comunidade de Macaé porque eu adoto uma postura de enfrentamento mesmo. Nós precisamos tomar de volta esse território. Eu acho que o senhor já se colocou como grande interlocutor de Macaé junto às autoridades estaduais e federais. Eu acho que é natural que seja assim. Eu sempre, eu na Assembleia, tanto na gestão do ex-presidente Pisciani, quanto na gestão do deputado Paulo Mello, eu mesmo estando aqui no governo do Estado, no exercício da Secretaria, mantenho a minha interlocução com a Assembleia. Vou lá, participo da discussão em algumas comissões, procuro me colocar à disposição dos deputados, para a gente poder fazer com que a atividade política dê resposta dos municípios. Nós estamos a um minuto do encerramento do programa. Essa discussão em torno da questão dos royalties, qual é a sua avaliação? Macaé hoje tem a sua economia totalmente dependente do petróleo. Na sua avaliação, esse é o único caminho mesmo. Há como se equilibrar um pouco mais essa questão para que Macaé não se torne tão dependente, até porque, todos nós sabemos, o petróleo é finito. Quer dizer, é preciso se preparar a cidade para o próximo milênio, talvez. Claro. Nós estamos trabalhando um projeto chamado Macaé 200 anos. A cidade faz 200 anos, agora em 2013, exatamente o primeiro ano do próximo mandato de prefeito. Então, esse trabalho visa, primeiro, nós reconhecemos que o presidente Lula e a presidenta Dilma, o trabalho feito por eles ao vetar aquela emenda louca do Ibsen Pinheiro, e manter essa possibilidade dos estados e municípios produtores tomarem conta, efetivamente, do orçamento com base na receita de royalties já prevista para as áreas licitadas. Isso é acertado. Mas nós temos que montar uma estratégia, porque pode ser que essa forma com que o PT se posicionou a favor dessa tese, amanhã seja contestada por outro partido ou por outro governante. E nós precisamos gerar, primeiro, base de defesa da nossa receita em petróleo. Segundo, essas outras vocações, que são várias as possibilidades de agregação, nós podemos ter um bom polo de serviços localizados ali. A atividade portuária ligada a outros setores é importante. Então, eu acredito que a gente possa fazer, sim, com que Macaé e a região norte tenham vocações e saibam aproveitar em favor da população. Cristiano, nosso tempo se esgotou, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela entrevista. Passa rápido, o que é bom, né? Foi um prazer também contar com a sua presença, Geraldo Tadeu. Muito obrigado pela presença aqui no Jogo do Poder, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.